Todos nós temos compromisso com Deus, com a vida, logo com Jesus, com a espiritualidade superior, que nos dá cobertura a todos. Não é privilégio. Os amigos espirituais protegem a todas as pessoas. Nem todas as pessoas estão ligadas aos amigos espirituais. Por isso que criaturas existem que reclamam que não recebem assistência, embora orando e pedindo. Mas a assistência se faz. Se nós estivermos ligados com os canais de comunicação, ligados com a espiritualidade maior, recebemos, sem dúvida, o amparo espiritual. Imagine, todos nós somos filhos de Deus. Como poderíamos pensar que Deus deixaria um filho seu sem assistência? Em sã consciência, ninguém aceita uma informação desta. Nós é que precisamos fazer a nossa sintonia com Deus, com os seus trabalhadores, com os seus mensageiros. Então a gente aprende na doutrina espírita que nos momentos difíceis a espiritualidade nos dá cobertura plena, superior ao nosso mérito. É, superior ao nosso merecimento, porque Deus é amor. Então a assistência, o amparo, é pelo amor que Deus tem aos seus filhos. Não é tanto assim por mérito nosso. Mas daí a nossa responsabilidade em crescer o nosso entendimento para que estejamos em sintonia com o bem, aliviando o trabalho dos mentores espirituais. Eles sentem, então, que você está em sintonia, não precisam de tanta preocupação com você, eles vão ajudar uma outra pessoa que ainda não entende nada do amor de Deus. Então, um trabalho em conjunto, o mundo terreno, o mundo espiritual, precisam aprender a trabalhar juntos. E nós não estamos interessados nesse aprendizado. É o que nós temos demonstrado. A gente sabe que é corpo e espírito. Você tem que cuidar do espírito e cuidar do corpo. Você cuidando do espírito, ele cuida da sua máquina física. Você cuida do corpo, é só do corpo. Dorme, passeia, come, se veste bem. Mas o espírito está faminto de orientação, de amparo espiritual, da água que descedenta. Então, ele não tem condições de cuidar do corpo dele, da máquina dele. Então, primeiro o reino dos céus e tudo mais, o Criador e Pai lhe dará por acréscimo da divina misericórdia. Acreditamos ou não? Aceitamos ou não? Não podemos ficar em cima do muro quanto às leis de Deus, não. Você entendeu? Abraça e trabalhe. Não quer dizer que quem age assim não tenha problema. Tem. Tem problema porque nós temos um negativo muito grande. Já erramos muito. Mas a espiritualidade não cobra pelo passado. Ela não pede pelo passado tal a misericórdia de Deus. Vá e não voltes a pecar. Pronto. Ninguém vai te condenar. Vá e não voltes a errar para que não lhe aconteça o pior. Mensagem de Jesus. Qual é a nossa dificuldade? É vencer as nossas próprias imperfeições. São elas que nos maltratam. Mas em todas as circunstâncias da vida, o amparo divino se faz. E nos momentos, então, de sucesso, de alegria, quando tudo corre bem, a seu favor, ah, mas aí a gente fica com a corda toda. Às vezes é aí que a gente erra mais. Quando tudo está dando certo, quando nós estamos felizes, com sucesso, como a gente erra nessas horas? É um perigo. Ser feliz é perigoso. Então, tem pessoas que falam assim, eu tenho medo de ser feliz. É por isso. Porque não confia em si mesmo. Ninguém tem medo de ser feliz em sã consciência, não. A gente tem direito de ser feliz. Mas vamos ver bem o que vamos fazer dessa chamada felicidade. Nós vamos nos elevar cada vez mais. O amparo, o trabalho do bem, vai nos conduzindo à perfeição. Vamos evitando, então, sofrimentos desnecessários. Mas se ele é necessário, que Deus nos ajude a vencê-lo. Para que os problemas, os sofrimentos, as dificuldades, não perturbem a nossa evolução. O problema acontece, nós permanecemos de pé no trabalho do bem, e o problema passa e a vida vai contar conosco agora com mais disposição para o nosso progresso espiritual. Então, o amparo do Cristo não falta a quem quer que seja. Tem pessoas que não registram, porque a revolta é tão grande, os pensamentos negativos já estão tão enraizados, que não percebem que estão sendo amparados, que estão recebendo os benefícios da misericórdia de Deus, e aquilo passa e ele não registra. Todos estão percebendo como o fulano foi protegido. Quanto amparo, mas ele mesmo não percebe. Não está sintonizado com o bem. Nós precisamos fazer isso com urgência, porque cada vez mais os problemas surgem, aparecem, se multiplicam, devia ser o contrário. Com a evolução do ser humano, o progresso vai trazendo para nós coisas boas que nos pacifiquem. Mas nós estamos tão desajustados das leis de Deus que o mundo progride e o ser humano não progride. Então, estamos vivendo num mundo de alta tecnologia, de alta ciência, e nós estamos como sofredores. O que é isto? Porque não estamos progredidos. O ser humano é em sentimento. Então, dilatam o cérebro e acanham o coração. Fecham o coração. Maltratam as emoções. Nós temos que abrir o coração para o bem. Não precisa de tanto cérebro assim, não. É o coração, a emoção, o amor, a fraternidade, a solidariedade. Então, como nós somos corpo e espírito, vamos atentar para o cérebro e para o coração. As duas emoções que vão nos dar paz e uma sintonia mais elevada. Que Jesus nos ajude, nos pacifique, nos acalme o coração, acerenando o nosso sistema nervoso, as nossas emoções. Seja qual for o problema, confie no Cristo. Ore e deixe que Ele dirija a sua existência, o seu livre-arbítrio até. Que Jesus nos abençoe a todos e nos medique a todos. Graças a Deus. O que Jesus nos abençoe a todos e nos abençoe a todos.